Esses caras aí, né, no filme, no Bruce Lee, geralmente era assim, né, ele chegava no lugar, aquele cara de bobão, o amigo chegava em volta dele, né, porra, o maior, aí ficava, vamos, sai daqui, sai daqui, sai daqui, aí ele no meio do caminho tirava a blusa, sai dando pra todo mundo, bom, era isso que eu queria, eu queria se o senhor gordinho tirasse minha camisa e aaaah! Hoje no Deu Dia Talk Podcast, tô tendo o prazer em receber uma lenda, uma lenda que começou o seu trabalho na época do Vale Tudo, indo pro Mix Martial Arts, disputando o cinturão do UFC, sendo considerado um dos maiores cascas grossas da história do nosso esporte, Renato Babalua, meu irmão! Ei! Que alegria estar te recebendo, meu irmão! É, primeiramente é um prazer estar aqui, mestre, conversar com você, e primeiramente foi um prazer, né, tem várias coisas que aconteceram, o prazer foi te conhecer, primeiramente, né, um tempão atrás o Richard te apresentou, é, já era um fã no trabalho da chutebox, no trabalho seu, do Rudmar, depois eu tive o prazer ainda de conseguir treinar, né, aprender a técnica do Muay Thai, aprender sobre o Vale Tudo, filosofia, aprender coisas, é, sempre aprende, né, e com você aprendi muito, muito! E, depois, é, eu tive o prazer também de sentar do outro lado, como o córner, né, de sentar do lado de você, dividir ali, é, o córner do Fabrício, é, estar ali do lado ali, daquela experiência que foi incrível, daquele campeonato no UFC no Japão, ou no Japão, no México, aqui também contra o Fedor, mas ali eu tava mais como um atleta, né, mas depois, como um coach, e ver você, é, é, aprender muito, vendo você lidar com outros professores, com outros atletas. É a nossa caminhada, né, meu irmão? É, não, mas é difícil, é difícil esse, esse, você ser professor, ser atleta, e mudar pro, pra ser professor, assim, de repente, é, não é fácil, eu aprendi muito com você, mas, vendo você, vendo você lidar, e você sentar do lado de fora, ali, do octagon, o jeito que você fala com os atletas, o jeito que você fala com os atletas, todo mundo tem o seu jeito, mas, volta e meia, procuro, é, é, ir lá pra trás, e falar, pô, mestre, e, 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 e hoje em dia, eu tenho um, um, um Osmar, que dá aula na minha academia lá, que, de vez em quando, da família, tá começando a aprender, sim, o, o, o processo de ser coach, eu falei, cara, gruda no Rafael, show, olha pra ele, o que ele tá fazendo, porque foi a minha escola, entendeu? Sim, pode ser, é, uma coisa tá ali dentro, uma coisa tá ali fora, é, eu acho que, você tá ali fora, você já teve aqui dentro, ajuda, mas não é tudo, você pode, pode estar aqui, e chegar ali e não fazer nada, como também, pode estar ali e também, chegar aqui e não fazer nada, muito bom, o cara pode ser um, 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 puta técnico, e não ser um, 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 mau lutador, é, que pode, e acontece, mas pode acontecer muito, pode acontecer muito, que nem repente, o cara tem aquela habilidade de ensinar aquilo que ele sabe, é, de passar, não quer dizer que ele vai, e é difícil, e não é uma matéria muito simples de fazer, é, então, é, estar aqui e estar lá, como você já teve dos dois lados, eu pude aprender muito com você, mestre. E eu, quando cheguei aqui, né, 13 anos atrás, eu gosto de falar, isso é uma peça muito importante na minha vida, na vinda pra cá, uma peça de confiança, né, Balu? Eu cheguei aqui, dava aula na Academia do Gazé, uma academia bem pequena, e o Balu foi o primeiro profissional que chegou lá um dia, puxa uma escolinha pra mim, a gente ia falar com o Richard, que era o manager do Balu na época, e tive a oportunidade de poder fazer uma nota pro Balu, que foi muito bacana, que a gente já teve a oportunidade de estar em cornes contrários, o Balu já enfrentou o Shogun no primeiro AFL, um evento que teve aqui nos Estados Unidos, na qual o Balu foi campeão, mas o respeito sempre teve ali, diferente do que tem hoje, né, eu lembro daquela luta até, você venceu o Shogun na final, sem final, sem final, sem final você venceu o Shogun, e na final você pegou um americano, você finalizou... Jeremy Horn. Jeremy Horn, que era uma fera na época, então pegou a semifinal, lutou com o Shogun, e na final lutou com o Jeremy Horn, vencendo o campeonato, lembro que o Balu voltou pra cá, a gente pegou o mesmo voo, mesmo ônibus, e quando você tá cercado em casca grossa, irmão, não tem falação. Vocês largaram na mão, o seu Shogun largaram na mão dentro do campeonato ali, largaram forte mesmo, só teve um vencedor, mas os dois foram pra competir mesmo, pra brigar, nunca abriram a boca pra falar um nada do outro. Eu acho que quando a gente fala da arte marcial, a grande diferença que ficou entre de onde a gente veio pra essa geração de agora, é que essa geração agora gasta muita energia em fazer coisas extra rim, coisas que a gente sempre reservou pra levar pro rim, que a gente sempre levou pro rim, que foi uma energia do que era treinado fora, isso que você falou foi uma coisa muito interessante, esses anos que a gente tá junto aqui, eu aprendi muito com você, mas a raiz nossa do Brasil lá, aquela raiz que nos trouxe, é uma raiz que saiu do boxe hernandês, lá do Brasil, não era nem Muay Thai na época, era do boxe hernandês, você era um garoto, ainda a gente vai falar sobre isso, mas era da arte marcial, né, Bábalo, você não começou a treinar o vale tudo, o vale tudo foi uma coisa que veio com a luta olímpica, com o boxe, ali com o Muay Thai, treinando, começou com o Peu ali, ali começou aquilo ali, mas pra hoje essa geração, eles deveriam olhar o que fizeram no passado, se espelhar e aprender com isso, porque na vida a gente vai aprender pelo amor ou pela dor, às vezes aprender pela dor, pela ignorância, de não querer aprender é muito errado, o que você aprendeu nessa caminhada, que começou lá atrás, dentro da academia, vendo os mais graduados crescerem, qual que foi o primeiro passo, um dia eu quero ser lutador, eu quero estar lá na frente? Pô, começando que é difícil falar da perspectiva das pessoas que tem hoje em dia, para as perspectivas que a gente tinha no passado, então qualquer coisa que eu tento buscar do passado, tentar explicar agora, vai soar um pouco, pode ser até loucura, ou pode ser até maluquice, não é maluquice, loucura é a mesma coisa, mas eu não tinha muita gente para eu espelhar, para eu me espelhar, não tinha, não existia UFC, não existia, os vale-tudo que tinham, eram muito poucos, eu nem sabia muito, era uma pancadaria, a porrada que comeu lá no Maracanãzinho, do Marco Roos, do Cupinduca, eu não tinha muito, caraca, eu sonho em ser o Fabrício Verdun, não é porque, não tinha, não sabia o que aconteceu, então, quem eu me espelhava, era no cara que era mais fora do meu, no meu bairro, que era o Marco Roos, que maneiro, é, e, mas quem eu me espelhava mesmo, seriam os dois caras que me metiam a porrada na academia, que era o Sérgio Ângelo, e o Pinguim, esses caras, Frederico, esses caras me embati, e o Arthur Mariano também, esses caras, esses caras que me salgavam na academia, então, eu queria ser igual a eles, eu não queria ser, não tinha muito lá em cima, sacou? Por que eu queria ser igual a eles? Porque, sendo igual a eles, eu ia aprender a me defender. O que é isso aí? Era a perspectiva? A perspectiva? A gente está falando dos anos 80, né? dos anos 80, então, é, nessa época, as pessoas podem falar qualquer coisa, né? Inventar qualquer narrativa, criar qualquer história. Mas, eu vou te falar aqui, que eu comecei a ser lutador, porque eu era gordinho. Era o gordinho da turma. Era o gordinho da turma. Aí, Davi, daí. Davi, você ia falando e rindo, o gordinho da turma. Ou é bom de porrada, malandro, ou é que emagrece. Porque, não tem, não tem muito. Entendeu? Tem opção B. Quando você vai falar aqui, você já rindo, você já deu a resposta. É o gordinho da turma. Hoje não se pode mais rir do gordinho da turma, né? Não pode, pô. Deus é livre. Mas foi rindo do gordinho da turma, que foi criado, me foi criado, me foi criado. É isso aí. O que me criou, me nasceu. Então, era ali, né? Porque a galera brincava de pique, me xingava e saia correndo. Não tinha jeito, entendeu? Não, você é puro. Aí daí, eu gostava de ver filmes de luta também, achava o Bruce Lee foda, sacou? Achava o Bruce Lee de cara, Chuck Norris. Chuck Norris, cara, meu irmão, fazia umas paradas assim. Esses caras aí, no filme, no Bruce Lee, geralmente era assim, ele chegava no lugar, aquele cara de bobão, o amigo chegava em volta dele, né? Mais forte, maior. O maior, aí ficava, vamos, sai daqui, sai daqui, aí ele no meio do caminho tirava a blusa, e sai dando pra todo mundo. Bom, era isso que eu queria. É isso aí. Eu queria ser o gordinho que tirasse minha camisa. Essa. Foi por isso que eu aprendi a lutar. E o Babalu, pra quem não sabe, veio da onde? O Babalu. O Babalu veio do apelido, o Wilson Negão, que também, que era da capoeira, do Muay Thai, do boxe anandês, que me via, assim, chegar na academia, com aquela camisa, uma uniforme do boxe anandês, era uma calça preta, com a lista vermelha aqui, uma camisa vermelha, de nylon. Fast fit. Não tinha like, era nylon. Era fast fit. A camisa ficava esticadinha. E o tamanho GG era o maior tamanho e ficava ruim em mim, ficava apertado. Aí, o chiclete Babalu, na época, era redondo, vermelho e esticado, né? Aí, parecia um chiclete. Aí, o Wilson chegava, Babalu, Babalu. E eu fiquei puto com o apelido. E pronto, ficou pra sempre. Ficou, viu? Um dia eu fico bravo com o apelido. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tava lá em Aracaju. Peguei e lutei em Aracaju. O Babalu também lutou em Aracaju. O Babalu não calteou o cara lá, pênalti lá. Foi uma luta bem agressiva. O Babalu fez uma luta bem agressiva, o cara. E eu fiz com o... Foi pelo cinturão, o Vanderlei também lutou. Foi um cara muito bom. Foi IVC. Lutou o Babalu, o Carlão Barreto, o Vanderlei, eu, aquele... Aquele que dava um chute assim. Tinha vários, é esse. Você caiu Bahia? Agradecer a galera do boxe-arandês que me deu uma força pra essa luta. Coisa que me marcou bastante. Porque ali, nessa época ainda, o Babalu, por mais que a gente treinasse em tudo quanto é coisa, mas a gente tinha o valor da academia ali. De lembrar aqueles que estavam com você no lado. Eu acho que a Arto Marcial se perdeu um pouco nesse sentido. Quando você abriu aqui o podcast falando do que era, você falou muita coisa relacionada à parceria. A parceria que a gente estabeleceu aqui nos Estados Unidos, eu, você, o Verdum, o Felipe, o Cobrinha, poxa, o Ricardo, o Barral, toda a nossa galera ali. Foi uma coisa que foi... O mesmo sonho, né, parceiro? O mesmo sonho. Desde você começou até agora, dá pra enumerar quantos que conseguiram viver o teu sonho, assim, lá de trás. Foram poucos. Acho que isso que você fez e vir pros Estados Unidos numa época boa foi muito bom pra você. Não que o Brasil ficou pequeno, mas a oportunidade que a gente teve aqui nos Estados Unidos de ampliar a arte marcial, levar aquilo que a gente aprendeu ali foi muito importante. A gente perdeu o quê? O companheirismo do que ficou pra trás, do que fez aquela fundação, né? O foundation. De você estar com aquilo ali, puta, aqui eu fiz o meu time, mas a necessidade de querer crescer como pessoa aqui nos Estados Unidos. Eu, quando eu vim pra cá, eu trouxe esse crescimento, essa vontade de crescer, mas com a fundação que eu aprendi na chutebox. Eu acho que foi isso que você trouxe. O começo teu foi o time, a galera, o que a gente aprendeu? Você não acha que hoje ficou um pouco perdida essa juventude e que não tem essa coisa enraizada numa história? Tem. São momentos diferentes. São situações de tempo, né, no tempo, assim. Vou te dizer aqui, mestre, para fazer o que eu fiz, para fazer o que você fez lá atrás, foi difícil, requeriu bastante coragem, muita coragem, porque a gente está enfiando um pé num lugar que a gente não sabia se era profundo, se ia afundar, se não ia afundar, se estava raso. Não pior do que isso, a gente trouxe a família junto. Então, se eu afundasse... Era todo mundo. Era afundado todo mundo, como você também. Né? e a perspectiva não tinha esse boom de academia. A academia não tinha muita academia aqui. Tinha algumas... Galera que tinha chegado antes, né, respeito ao Royce, o Marco Ruiz, o João e Moreira, o Alan... Tinha uma galera que chegou antes aqui, que também tiveram mais... Tiveram muita coragem na época dele de vir para cá. os pioneiros. É, eu acho que... É que é muita coragem da gente chegar e tentar dar esse espaço aqui. Mas a coragem também foi por um motivo, né? Foram por motivos. E o motivo maior de eu vir para cá foi por querer ficar perto da minha família, trazer a minha família junto de mim. Porque eu sabia que o meu caminho era aqui. Eu sabia que treino de oportunidade, não estou falando de oportunidade de abrir a academia em si, mas oportunidade de luta mesmo, de ter patrocínio, de conhecer pessoas novas, de me lançar ao desconhecido. Muito bem colocado. É, eu me abri essa oportunidade. Então, é... eu não tenho tanto... Naquela... É, fui agraciado, né? Por Deus, que acho que tudo tem a mão dele também ali. É... Em tudo, em tudo, né? Em tudo. Tudo que... Às vezes a gente... Algumas coisas não vêm para a gente naquela hora que a gente acha que tem que ser, ou a gente tem algumas derrotas. E eu agradeço também essas derrotas porque me fez ser o que eu sou hoje. Então, é... requeriu muito a coragem da minha esposa, de ter vindo para cá junto comigo. Guerreira, né? Da sua esposa também. Guerreira. Da Lu também. De estar ali junto e tomar caldo toda hora, tomar vários caldo. A gente tomou vários caldo aqui, né? Cair e voltar para cima e voltar para cima. Mas, eu acho que... É bem difícil explicar isso para essa geração nova que não passou por isso. É difícil. A galera que chegou não vem para cá, mas a galera já vem de lá meio que já com um ponto aqui. O pão já está pronto, né? Está entendendo? Já tem que um ponto aqui. Então, e o ponto principal da pessoa que está vindo de lá, o ponto principal dela é ela. ela não está levantando, ela não está carregando com ela o treinador dela, entendeu? A história. A história dela, o legado dela. Ela vem para cá pensando nela e fazia a parada dela. Então, deve ter vários atletas que chegam aqui também. Com a mentalidade do MMA. É com a mentalidade do MMA, que não é a nossa mentalidade. Não é. A gente... Porque daí, com essa mentalidade do MMA, perde o... o companheirismo das artes marciais. É. E isso aí é uma das... É uma das... É. As virtudes. Fala assim. Virtudes que a gente desenvolve dentro da luta marcial. É verdade. Que é uma das principais características. Que é, né? Coragem, lealdade, fraternidade. É isso aí. É... Quais outras que eu posso dizer? É... companheirismo. Gratidão. Gratidão. E humildade. Esse é o principal pilar das artes marciais. Perfeito. Vou te dizer aqui, mestre. Tudo que eu fiz, né? Vitórias e derrotas. Porque eu treinei muito bem nas minhas lutas. Eu treinei... Não teve uma luta que eu cheguei lá e falei assim, eu treinei em beca. Eu treinei boca. Meia boca. Eu treinei bem. com o que eu tinha capacidade de fazer. A vitória e a derrota é uma consequência, né? A gente não pode garantir uma vitória e uma derrota. Muito bem colocado. Mas a gente pode garantir como você reage àquilo. Como você reage até a derrota e como você reage a sua vitória. Que os dois são importantes. Reagir como uma derrota é importante e reagir como uma vitória também. Porque eu não acho que você é vitorioso se você está reagindo corretamente independente do que você faz. Você pode ser um babaca sendo vitorioso. Ou você pode ser um babaca sendo derrotado também. Você pode ser um continuar um perdedor. Você pode ganhar uma luta e ser um perdedor. Então tudo depende ali da tua reação daquela daquele sentimento daquela do que ocorreu ali. Ou foi sua vitória ou foi sua derrota. Então você precisa de um bom professor de um bom mestre pra te se mostrar qual lugar que você está. Tá aqui. Então acho que a luta marcial foi um grande responsável por moldar o meu caráter. Que coisa boa. E... Te pegou novo ainda quando a distância começou a treinar? Oito anos de idade. Oito anos. Primeiro professor? Primeiro professor não lembro o nome dele foi de judô na escola. Depois foi o Jutu que me ensinou boxe holandês dentro do meu playground. Depois eu fui o Peu. O Peuzão. O Peu está lá em Floripa. O Peu está lá em Floripa lá. Com o nosso amigo Verdun que está abrindo Premium Meats. Verdun Premium Meats. Verdun Premium Meats que está abrindo... Que está número um no Brasil. O Tic número um no Brasil. A gente está feliz mais. Número um no Brasil. Ele está vendendo carne para vários... O mercado de ponta aí. Um cara que é apaixonado pela carne. apaixonado pelo churrasco. Se a galera já ficava olhando o... Como é que é o nome? Churrasco Papo Furado. Churrasco Papo Furado. Ficar aguardando a boca. Vai lá. Vai lá. E faz a encomenda que o cara é fera mesmo. E gosta. Faz com amor. O mesmo amor que ele lutava ele faz essas carnes. Exatamente. Ele se descobriu para você ver. Para você ver na vida a gente está sempre se redescobrindo. O Verdun ganhou tudo. Tudo que competiu ganhou o campeão da Abu Dhabi. Campeão Mundial de Jiu-Jitsu. Campeão da FFM. UFC duas vezes. E vai ser já campeão de venda no Brasil de carne. Mas é maneira porque mestre... O espírito que você leva para o teu negócio. O espírito que vem da arte mais saudável nunca desistir. Sabe, Babalô? Até acreditar, brigar até o final. Ele não precisava mais. Gaúcho, graças a Deus está bem de vida. Graças a Deus só do teu trabalho ganharás o teu pão. Essa palavra de Deus. Ele já está lá com o burrinho na sombra. Mas se vê os vídeos que ele posta passa para nós. É o que bota a mão na carne. Seis horas da manhã está carregando o caminhão. O cara não vai ser vitorioso. Ele está dando a receita de convencer na vida. Exatamente. Trabalho duro. Não vai ganhar uma luta que vai chegar para você maior. Isso é finalizado. É a primeira vez que você se atacar ou o primeiro soco que você derrubar. Vamos te dizer... Tem um ditado que diz ser manco é um problema só da perna. A vontade move... Olha aí. Move montanha. Entendeu? Boa. O Fabrício tem vontade. Então independente se ele tinha ou não tinha o que ele vai fazer ele iria fazer. Vai fazer. O que ele tem na mão ele vai fazer. Vai fazer acontecer. Coisa que a gente aprende dentro das artes marciais. Nunca desistiu. Vou dar um exemplo aqui. Minha filha tem 12 anos de idade. Sou filho? Ela foi campeã panoamericana duas semanas passando. Bicampeão panoamericana. E BJJ. BJJ. Olha aí. Foi bicampeão panoamericana. Que beleza. Eu acho que foi fora. É realmente difícil treinar a própria filha. Porque a gente tem um grau de intimidade. É difícil também eu como ex-lutador de querer fazer quem tem que ela faça e ter... É. Sou muito perfeccionista. Eu queria que ela seja eu. Entendeu? Fica naquela ali. Mas eu volto em meio uma briga minha de quebrar meu espírito de ser mais humilde e ser pra ela e não ser eu. Aprender com ela. É. Aprender com ela. Então a gente me falou um negócio assim. Ela falou Pai. O outro estava... Tinha uma garota uma amiga minha em cima de mim treinando. Ela estava fazendo um crossface em mim mas estava arrebentando minha cara. Eu falava assim ah papai eu estava assim mas eu fechei o olho tentei me acalmar e saí da situação. Que coisa. Aí eu falei assim eu falei é filha realmente é assim realmente a vida é mais ou menos por aí. Isso aí muito bem colocado. Então procuro são coisas que você aprende ali dentro que você leva pra vida lá de fora. Se minha filha vai continuar sendo campeão de jiu-jitsu não me interessa muito. Mas ela sabe que o crossface ela vai segurar o máximo mais um pouquinho. O que ela as lições que ela está tirando dali são muito mais são muito mais preciosas que eu acho que ela pode aprender às vezes até numa escola. É verdade. Você consegue se ver nas tuas gurias? Me consigo me ver nelas duas. Que legal Maria Fernanda nas duas. Ela está uma modelo a guria está grande maior que eu. E não só nelas e em outros alunos que eu tenho também. a minha academia eu sou eu tenho adulto também que treina mas é desde 2017 desde 2008 eu tenho 12 anos e minha paixão mesmo é ensinar criança. Eu adoro dar aula pra criança é busquei essa responsabilidade de eu acho que minha responsabilidade de dar aula pra criança é muito maior do que só ser só um cliente quando você dá aula pra criança você você não se pega não pega muito no resultado da competição ou emprega mais no lapidar lapidar aquela joia o carácter moralmente porque a maioria deles que vem ali com o pai o pai quando bota o filho na academia meu filho tá botando aqui porque disciplina ou porque ele tem que se mexer fica pavorando fica pavorando tá entendendo? então ou seja ele ele jogou pra gente ali uma parte que ele não tá conseguindo dominar em casa né? e nem na escola também porque na escola você aprende a somar multiplicar você aprende uma parte do respeito da disciplina que sorte marcial dá você aprende a fazer célula citoplasmática mitocronas de coge e aprende a fazer tudo aquilo ali porém nem na escola você não aprende essas coisas que a gente aprende aqui dentro que é essas virtudes éticas é verdade que as pessoas não conversam muito dentro da escola e isso você vai levar pra tua vida e isso você vai levar pra sua vida então eu agarrei essa responsabilidade que eu tenho com as crianças e isso pra mim é razão de eu viver e quantas vidas você mudou ali Babalu? quantas vidas que eu vejo? quantas vidas eu mudei ainda vou mudar se Deus quiser em 2008 as pessoas que eu lembro quando eu cheguei aqui eu cheguei nesse ano já tava aqui com a academia montada quando eu cheguei já tava com a academia montada a gente treinou bastante lá em Serritos até dar um toque na galera quem tiver aqui na academia na Califórnia venha visitar a academia do Babalu em Serritos academia que ganhou 4, 5 anos seguidos com a melhor academia da região com credibilidade que tem história que muitas vezes as pessoas vão treinar academias que não tem história e quando a academia não tem história ela pula esse step que é a educação a disciplina é você treinar um guri que você não quer saber se quer que o guri seja bom no tatame ah mas ele é ai tazar agora quando a gente vem com essa com essa base que é a educação que você tá falando e poder ensinar olha eu posso falar pra você porque eu fiz errado no passado porque eu errei nisso e agora eu acertei nisso tá entendendo? porque quando você ensina querendo corrigir alguém mostrando a fraqueza da pessoa a pessoa se sente menor mas quando você fala o que você tá fazendo agora era do jeito que eu fazia eu fazia dessa forma comecei a fazer assim olha a diferença você se iguala eu acho que a humanidade que o líder coloca é que iguala com aquele que se considera ou está numa faixa abaixo de você a nossa posição da academia é uma posição que pros alunos a gente nunca tá errado tudo que a gente falar é a verdade porque essa posição nos dá essa credibilidade mas a partir do momento que você se iguala na humildade de não descer mas falar assim eu tô aprendendo tanto quanto você tenho certeza que você aprende muito com as tuas filhas todo dia na academia então elas tem muito tem muito do pai mas o pai tem muito delas também esse crossface que a Sofia a Sofia é uma menina de 12 anos de idade é uma menina que hoje já tem o discernimento de passar por uma situação difícil e saber se respirar um pouquinho ela vai sair daquilo ali não é mestre com 12 anos de idade ela me falou isso imagina quando a vida chegar com uma situação mais difícil ela vai lembrar desse crossface mas ela respirou e passou eu acho que esse é o ensinamento da arte marcial no do MMA é porque tem vários tipos de processo de aprendizado que a gente tem o incompetente inconsciente incompetente consciente e você o competente inconsciente repete de novo você é incompetente inconsciente quando você não sabe que você está fazendo a merda você faz a merda incompetente consciente quando você sabe o que é o certo mas faz a merda então você às vezes é o competente inconsciente essa fase que é melhor quando você tem um problema na vida e você reage daquele jeito inconscientemente pela aquela lição que você teve do crossface tá entendendo? então acho que o processo de aprendizado é mais ou menos por aí muito bom mas tá atento pra aprender né Babalu? tá atento pra aprender a gente já teve várias vitórias a gente já teve várias derrotas no decorrer da caminhada da luta porque luta é a luta mas o mais legal é que a gente sempre teve a sinceridade de conversar o antes não prevendo resultados mas às vezes vendo que aquilo tava indo pra um lugar que de repente nos daria uma derrota e a consciência depois de olhar e conversar e falar assim será que a gente não errou porque a gente não fez isso isso e isso e esse tipo de conversa é muito importante ter essa lealdade ter essa conversa tem que ser leal com teu amigo graças a Deus a gente sempre foi muito leal por isso que nossa amizade se manteve e se mantém por muito tempo que ela foi galgada e foi fundada dentro da lealdade as coisas que nós passamos nesses 12, 13 anos aqui na Califórnia de se abraçar como família essa família que a gente já mencionou tantas vezes de ir pra combates assim de matar ou morrer de brigar dentro se precisar se brigar fora não ia brigar fora porque era um nós que estava ali então eu sou muito feliz de ter aprendido isso dentro da arte marcial ter levado pra minha vida vou levar com certeza vocês pro resto da minha vida no lado esquerdo do peito porque é onde tem que estar aqueles verdadeiros sabe porque nosso relacionamento nunca teve envolvido dinheiro graças a Deus é um relacionamento de pessoas que estão na mesma conexão olhando pro mesmo norte criar bem a família numa terra estrangeira uma terra onde não abriu não foi tão fácil pra abrir as portas por mais nome que se tenha vindo do Brasil como lutador aqui foi foi um matinho que você teve que cortar ainda porque você estava tirando vaga de lutadores profissionais que moravam aqui nos Estados Unidos que era a casa deles aqui você chegou do Brasil mostrando ó, eu sou o Babaluco campeão e tô aqui e isso pro americano já que foi criada uma rivalidade a língua nossa segunda língua é inglês não é a primeira língua eles na época batiam fora em cima disso mas a nossa coragem de querer dar o melhor acho que o nosso jeito também despojado exatamente de ser o nosso jeito caloroso caloroso e despojado de ser de ver as coisas de repente não da forma tão fria tão cega mas da forma mais divertida uma forma mais leve eu acho que isso a gente trouxe pra eles eu acredito Babaluco eu vejo pela tua academia o que você fez o exército que você fez dentro da academia do seu trabalho você sozinho por você fez uma academia dos maiores sozinho não mestre eu acho que a minha esposa de Deus no tatame a patroa ali na recepção que nem a minha que deu os livros e sem elas a Pó Natacha está ali a Guerreira a FU que é aquele negócio nós lutamos nós estamos lutando teórica mesmo mas o nosso cornes são as esposas caraca falou bem isso mesmo elas são os cornes sem início a nossa conexão com o nosso cornes tem que ser muito importante e é importante eu não faço nada não faço nada na academia sem falar com a minha esposa porque eu sei eu sou muita emoção assim com você e elas são a razão e é importante ter a razão nesses momentos que é um grande balanço que a gente faz na nossa vida a luta me deu isso a arte do Marcel me deu a minha esposa meu jeito que a arte do Marcel deu a tua esposa que me deu os dois tesouros que eu amo de paixão que são minhas filhas tem meu guri no Brasil lá o Rafael Henrique que são os amores da minha vida foi a minha esposa que me deu então isso foi a luta através da luta precisa ver a ligação que nós temos com a luta e a gente fez nossa guerreira criar essa raiz com a luta também hoje elas comandam as academias vai vendo Babalu Irons Gym Natasha está comandando com uma nobreza muito grande fazendo tudo da academia vem aqui daqui e está a Lula ali na frente e acho que isso daí é o grande step que a gente tem que dar rumo ao sucesso né Babalu acho que focar focar em ter academia cheia de alunos mas dar um norte para essa galera que está aqui com fundação acho que é o mais importante o propósito mestre o propósito o propósito é o que faz o homem ser feliz o propósito a vida a vida a alegria em si o que é a alegria o que te faz ser alegre o que te faz ser feliz ter ou ser o que você tem nada nada é seu nada nem seu filho não é seu só está passando um tempo contigo a partir do momento que Deus quiser ele se vai ele volta para a terra ou volta ou para o céu ou vira pó nada é seu nada o carro o carro é seu se você não pagar licenciamento você perde a casa é sua não, não pagou imposto você pagou imposto você perde a casa né e mesmo que é teu país também tudo volta para a terra tudo volta então você fica querendo conquistar e petar a mão as coisas é um processo é legal mas você não pode fazer as suas conquistas a sua felicidade mas o propósito é que te traz felicidade para tu ter a conquista então explicando bem falando assim desejo quer dizer em grego quer dizer eros quer dizer amor amor bem mais isso é o que o Platão falou né buscando um pouco de filosofia aqui mas só que existe um 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 cara Aristóteles um cara ele estava lendo um livro sobre ele falando sobre sobre a alegria existe uma no guerra de Troia o Ulisses estava viajando e ele foi guiar e a guerra acabou ele tinha 10 anos a guerra demorou 10 anos a guerra de Troia demorou 10 anos e ele era apaixonado pela mulher dele Ulisses é o nome dele e ele acabou a guerra ele voltou para casa só que Zeus falou não você botou um storm sinistro mas ele era apaixonado pela mulher dele e o propósito da vida dele era estar em Itaca Itaca é uma ilha que ele morava o propósito da vida dele era ele estar lá cuidando a filha dele cuidando a mulher dele estar ali e no meio do caminho pá teve um storm o cara caiu na ilha barco na ilha sem lugar para comer só que Zeus mandou falou assim mandou 7 ninfas para ele ficar lá vai passar o tempo passar o tempo ele ficou um tempo lá nessa ilha com comida com mulheres lindas com tudo de bom mas mesmo assim ele não era feliz ele queria voltar para Itaca que o propósito dele estava lá da vida dele estava lá e fazer a família dele feliz ou seja eu já conquistei várias coisas na vida mas são coisas que efêmeras que eu conquistava e ia embora estava e ia embora mas hoje eu sou alegre porque eu tenho um propósito e o meu propósito é é é usar a luta marcial para mudar o caráter dessas crianças que maneiro e pode ter certeza já está fazendo isso e é desse jeito eu sou a pessoa mais feliz do mundo com certeza está fazendo é um exemplo para as crianças isso é um exemplo aqui na nossa academia na Kings você sabe disso não só para quem está chegando mas começa pelo pelotão lá de cima foi um dos primeiros lutadores da academia sempre firme sempre justo até com os inimigos a gente é justo com os amigos mas é justo até com os inimigos que os inimigos sabem que a gente não gosta deles é uma justiça é o jogo do justo e essa justiça a gente leva para a família eu acho que é muito importante a gente se pegar nesses fundamentos que você acabou de falar do propósito o que é o meu propósito pergunto o que é o meu propósito hoje meu propósito hoje é assim como você passar o melhor mas para passar eu quero evoluir cada dia para ser uma coisa boa tirar aquele pensamento negativo tentar reagir as situações de uma forma melhor a cada dia eu ainda brigo muito com a carne briga muito no sentido a gente se confronta muito com o presente com o passado às vezes assim eu com o passado onde a gente resolvia as coisas às vezes hoje você fica mais não, peraí calma porque você tem que ser um exemplo para as pessoas dentro da tua jornada dentro dos propósitos tem muitas coisas que vem com o propósito ser um pai melhor ser um professor melhor no momento difícil você está com o espírito aberto para filtrar e passar uma positividade eu acho que é um conjunto de coisas que faz exatamente isso que você falou o propósito o propósito das pessoas para o futuro o que eles vão olhar para o Babalu e vão falar o Babalu era um guerreiro de primeira mas era um formador de campeões você não tinha noção ele era um campeão que conseguiu formar campeões os caras eram bons em finalização soco e chute eram finalizavam soco e chute tinha um triângulo de mão tão bom quanto dele mas eram pessoas indiferenciadas onde elas estiverem elas vão servir com pessoas que treinaram luta em artes marciais pela postura então você agora você me falando tudo isso mestre agora veio uma pergunta aqui na minha cabeça veio uma pergunta uma coisa na minha cabeça que uma pessoa me perguntou outro dia ele perguntou assim qual a diferença de vocês que são para a galera de hoje esses atletas não eu falo assim a gente é eles estão eles estão boa boa a gente é o que é independente da vitória da derrota eles só estão campeões ou amanhã ninguém sabe quem é mais vamos ver se eles vão chegar eu estou com 48 você está com 44 45 46 46 a nossa geração é 48 você 44 46 o Verdun 44 o André 45 uma galera já que que já está nesse nessa guerra faz tempo viver nessa guerra faz tempo e sabe muito bem ver essa guerra e só que a gente está nos 50 a gente começou lá nos 20 vamos ver se a galera começou nos 20 vamos ver se quando elas chegaram nos 50 as pessoas vão estar falando delas ainda não é? o que que elas vão como que elas vão estar sendo lembradas quando elas tiverem a nossa idade o que que elas fizeram elas fizeram coisas que foram assim extremamente uau ou fizeram coisas relevantes por um momento que vai passar assim como passa um round passou o round acabou o round o que que eu vou ter que fazer é o que nós fizemos foram coisas que de repente ficaram e ficaram e ficaram marcaram o sucesso é um round mestre é um roundzinho vamos ver aquela técnica o cara é bom pra caramba mas um conhecimento de seis meses acaba agora a gente está falando é uma vida ali atrás do Marcelo um conhecimento de seis meses é baseado naquilo que você aprende na academia ali é porque você pagou pra aprender e acabou não conhecimento de uma vida aquilo que você aprende todo dia não acordar do jeito que a tua esposa te olha do jeito que a tua filha te olha está aprendendo está absorvendo pra passar pros outros acho que isso é um grande um grande ponto dentro da luta pra quem absorveu a luta como vida assim como a gente vai poder estar passando pra frente a nossa jornada não se caracteriza só vir pra academia e dar uma aula é o que você fez pra mudar as vidas quando você foi pra academia é exatamente isso a gente vai ser cobrado um dia assim porque e por nós mesmos assim né porque é um valor tão grande que tem a faixa preta né quando você ganha a faixa preta a faixa preta vem com tantas coisas assim por trás dela que muitas pessoas pensam só no status da faixa preta mas a faixa preta vem com com tantas coisas pra se preencher são tantas lacunas que ainda você vai preencher na tua vida que você vai manter a tua faixa preta pelas lacunas que você fecha na tua vida faixa preta não vem e acabou ela vem ela tem que ficar lá ela tem que ser suprida por coisas que você aprende no teu dia a dia eu aprendo todo dia meu irmão aprendo com as crianças aprendo com você o jeito que você fala acabou de dar uma aula de história aqui de filosofia que é muito importante essa conversa pós luta pré luta e pós luta buscar às vezes em analogias como você acabou de fazer o conhecimento da vida analogias de pessoas que fazem parte do passado a gente conversa até hoje sobre elas como nós faremos parte do passado daqui a pouco mas as pessoas estarão falando da gente isso é a história que foi conquistada através do sangue e suor e de verdade infelizmente a história está sendo contada às vezes hoje em dia assim pra essa garotada não é uma história totalmente real e uma hora a realidade vem e atropela a fantasia e é dói rapaz ela vem ela vem porque você se vira a cara pra ela pra realidade e ela vai crescendo como se fosse uma bola de neve depois que ela vem em cima de você ela vem ou você já já entra no jogo sabendo o que é a realidade e procura se posicionar melhor então essa galera tá é o que eu te falei eles só estão não são eles estão eles estão nesse momento agora aí e amanhã o que eles serão o que vai acontecer o que vai acontecer com eles o que vai acontecer amanhã então e isso aí todos de tudo né não só lutador mas acho que a gente estava falando de luta né mas acho que todos os esportes são assim tu vê no futebol também porra de babaca né o nego joga uma bolinha de merda e acha que não estavam preparados para o sucesso influência se chamam influência tá influenciando o que? qual que é? você tá influenciando o que você tá fazendo pra ser tão influenciável tatuagem no buraco da olhota pois é tá entendendo é coisas assim entendeu é quais são os valores que você tá colocando o que você tá passando para as pessoas o que você tá passando você tá ensinando ali é só reclamação é só xingamento é só exibir o acionismo ele vai acabar vai acabar vai ficar velho vai morrer igual a mim igual a você igual a ele igual a todo mundo vai virar pó a única certeza que a gente tem vai virar pó vai virar pó vai virar pó é cinco anos atrás quando eu perdi a minha mãe foi assim um baque muito grande na minha vida e isso foi uma mudança assim e a verdade sempre foi uma coisa que eu cobrei muito da minha mãe então eu cobro muito das minhas filhas a verdade e nada melhor do que você cobrar a verdade falando a verdade então a gente conversa eu sempre tento ser o máximo possível quem eu sou justamente para que elas um dia entendam que essa parte da vida onde você tem que falar a verdade seja uma coisa leve porque às vezes a gente fica tão preocupado em falar a verdade a gente faz um caminho tão longo assim que a gente faz um caminho mais curto e isso daí foi uma coisa muito bacana que eu aprendi com a minha mãe passei para elas e hoje eu lido na academia agregando esse valor a formação de faixa preta numa lacuna chamada verdade que está me suportando ali isso com meus alunos tem pessoas que eu não consigo dar o mesmo assim como você tem pessoas que que eu olho assim a gente sente que o santo não bateu o que é normal não é porque tem que bater o santo com todo mundo isso vai acontecer uma hora ou outra você não vai se identificar você trabalha com pessoas que de repente não é todo mundo que você vai amar mas a luta a arte marcial você precisa eu aprendi uma técnica para tentar aprendi uma técnica para eu tentar fazer para perdoar as pessoas usar o perdão é utilizar o perdão 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 é uma virtude que sinistra porque é perdoar as pessoas é bem difícil principalmente porque a pessoa faz ele automaticamente então o primeiro passo é você dar um passo para trás deixar o tempo passar o tempo acho que é a melhor coisa o senhor da razão esse é então e o segundo passo qualquer coisa que a pessoa faz com você que a pessoa que te irrite ou que não seja é porque ela faz isso por ignorância ela não tem conhecimento suficiente então você não pode querer que a pessoa faça alguma coisa que não te irritou se ela não sai porque ela não é te irritando ou então se por exemplo assim quando um cara quando o cara está dirigindo o pato você vai e diz filho da puta babaca está sendo ignorante falando isso porque ele não sabe o que está acontecendo aqui comigo porque eu fiz isso porque muito bem colocado porque aconteceu porque eu fechei ele porque se eu não fechei se eu estou sendo idiota ele não sabe o que aconteceu comigo aqui então ele está me xingando já então eu estou tentando utilizar isso aqui na minha cabeça para perdoar quase todas as pessoas que me magoaram no passado muito bom e quem me magoará no futuro a mente porque ali eu estou morando aquela atitude por falta de conhecimento e a palavra de Deus fala perdoar isso para ser perdoado porque da forma que você perdoar eu te perdoarei é então acho que é difícil você falar isso você falar isso é muito difícil você falar assim eu te perdoo sem estar perdoado precisa um tempo então quantas vezes tua mãe te chega botava ali você só na palavra teu irmão olha a camaradeira pede desculpa tu pede desculpa mas desculpa quando saia para a boca eu por aqui por tarde tinha uma faca deve estar enfiando na barriga dele mas só que agora com o conhecimento que eu tenho eu falo assim caraca se ele me pede desculpa porque ele me bateu por quê? ele foi ignorante ter batido ele não sabia que ele não podia fazer isso então você tem que pensar assim a pessoa é ignorante nesse determinado subjeto assunto por isso que ela te deixou irritado então muito bom vendo o outro lado não nem ver o outro lado nem ver o outro lado não te saca no vale a pena? é também eu acho que é bom ver o outro lado mas saber que a pessoa foi ignorante foi ignorante é simples assim não fala qualquer coisa se te irrite porque de repente eu te irritei porque eu fui ignorante e não sabia que eu estava te irritando ou se eu soubesse que eu estava te irritando pior ainda mais ignorante ainda eu sou porque eu estou fazendo uma coisa que está te irritando você está entendendo? isso não está trazendo nada de bom para mim então isso chama-se Babalu autoconhecimento é um autoconhecimento também por exemplo o que a gente está conversando aqui agora foi o resultado de 40 e poucos anos de ações na vida que hoje a gente está falando aqui de repente saber perdoar saber olhar saber dar o tempo no passado de repente não é uma geria dessa forma não no passado eu botava para dormir a mais aquele plus entendeu? aquele plusinho entendeu? por burrice minha por burrice minha mas houve de repente por avaliar é uma avaliação de repente que aquele momento aquilo era o certo para tal é também tem isso tudo na vida acontece por um determinado ser porque eu aprendi com aquela situação e a pessoa também aprendeu com aquela situação também foi aprendizado mútuo foi mútuo foi aprendizado mútuo então mas acontece muito isso também de pessoa mas atitudes que eu tive no passado por isso que eu falo eu não sou uma pessoa eu não estou preto aqui se eu é é free de erros eu sou a pessoa que mais cometeu erro na face da terra eu posso dizer para você assim cometi muitos erros mas estou tentando aos poucos eu corrigi eles para poder ser exemplo para o que? ser exemplo primeiro para minhas filhas eu não posso querer que elas sejam uma coisa que eu não sou muito bem e eu não posso exigir alguma coisa delas que eu não sou eu tenho que ser aquilo que eu quero que elas sejam é e meus alunos também eu tenho que ser aquilo que eu quero que eles sejam então mas é importante você ter passado por isso aí e essa avaliação que a gente faz assim é muito é muito para nós né eu acho legal isso aí cara você não querer você querer que eles que eles tenham o teu melhor mas ao mesmo tempo se você sentir que tem uma coisa tua ali que não foi tão bom para você olha isso é para mim volta para aquele ensinamento isso para mim não foi tão bom porque eu fui assim e era aquilo volta do vídeo que eu vi lá que eu me vi falando assim de uma forma um aluno meu pegou a preta sistema botou um vídeo já fui ver o vídeo falei meu Deus olha o jeito que eu estou falando uma marra assim falei que que é isso mas foi bom tinha 23 anos eu olhei aquela marra falando falei olha esse é o tipo de pessoa que hoje eu luto contra para ninguém ser fui eu como é que pode né cara então eu uso o meu exemplo quando eu quero dar um exemplo para a pessoa porque eu era um babaca eu acho todo mundo vai me adorar mas eu me achava olhando hoje que eu era um babaca porque falar com uma petula você se conhece você sabe você está ligado como você está falando e eu não estava transmitindo aquilo que eu hoje brigo para mas eu não tinha 48 anos quando eu tinha 23 hoje eu estou com 48 eu posso ver esse cara e posso corrigir não querer ser com 48 aquele cara mas eu não tinha meio da minha percepção de vida com 48 com 23 anos não tinha é muito fácil hoje eu falar que aquele cara era um babaca mas na época era porra era aquilo ali era uma verdade que eu tinha e eu fui vendo que com o tempo aquela verdade não era uma verdade totalmente assim legal de ser falada ou passada você acha que tinha que ter sido desse jeito na época foi legal era necessário aquela coisa fechada era porrada mas hoje eu vejo que puta que pariu graças a Deus mudou a gente não vai viver mais o tempo que a gente vive no passado e ver que aquele era um exemplo de era muito puro era aquele amor puro pela bandeira pela guerra que era muito puro tudo que estava não estava sendo falso no mesmo tempo estava sendo ali e era o que eu acreditava como hoje nós tornamos pessoas que avaliaram tudo que passou da vida como se falou fiz bastante besteira assim como a gente pode enumerar aqui ou enumerar as besteiras que a gente fez na vida mas tudo teve um fundamento uma consequência e um aprendizado eu aprendi muito de tudo que eu vi na vida eu posso dizer seja firme seja amigo seja verdadeiro seja parceiro no momento ali não só da alegria mas da tristeza como nós tivemos em vários momentos ali com envolvidos alegria e tristeza que fazem parte da vida mas como a gente vai olhar por aquilo como a gente tem uma galera forte atrás que vê pelo mesmo sol fica diferente mas as pessoas que tiveram a sorte e o prazer de treinar com você de te conhecer espero que essas pessoas tenham a capacidade de aprender de aprender com você assim como eu aprendo assim como você aprende sim porque quando eu falo uma coisa para uma pessoa você fala assim você aprende com os próprios erros esse aí é uma pessoa inteligente mas o super inteligente é quem aprende com os erros dos outros é verdade é verdade aprenda comigo quando você fala por isso que às vezes é bom ter uma pessoa que tem uma estrada e caminhou por estradas tortuosas que vai falar ali para não citar credibilidade das coisas que você fala sortudo daqueles que aprendem com você exatamente eu queria o Marco Ruas Marco Ruas veio aqui conversa agradável você sente a verdade da luta ali com ele não tem nada que saia dali que é mentira você sente a verdade da luta é uma pessoa que te passa a verdade porque viveu antes brigou antes porque a gente está aqui mas botou uma verdade de quem era eu estou com esses caras ou não estou com esses caras ele teve ali ele teve tipo que escolher um lado no momento que ele teve que escolher um lado e isso daí naquela época se você volta atrás era a verdade que ele tinha assim como a gente teve essa verdade no passado a gente teve não essa opção que eu quero minha vida eu quero ser isso aqui então daqui eu vou tirar tudo que eu vou aprender o certo ou o errado está aqui e eu aprendi dentro o tatame o certo e o errado graças a Deus e muitas vezes através dos meus exemplos chegar em casa eu deveria ter falado isso para essa pessoa eu sou muito assim me cobro mesmo será que eu me peguei muito pesado se eu não deveria ter falado dessa forma e eu fico naquela avaliação será que ele entendeu o que eu quis dizer aquela preocupação de não querer passar uma imagem daquele Rafael com 23 anos que era aquele babaca que era um cara que era um cara que era um cara que a esposa ajuda também e às vezes é quando dá um pequeno conflito porque para você viver 24 horas na academia muitas vezes a maioria das vezes você é o cara que está dando muito mais do que recebendo então você não está sendo cobrado as coisas quando você é professor quando você está falando as coisas não é cobrado mas a partir do momento que você está numa igualdade de direitos com a tua esposa que ela tem a mesma igualdade às vezes até mais do que você quem é casado sabe quando você está nessa desigualdade de direitos ela vai te falar coisas que de repente para você não com a soberba mas um pouco inflamada de só se está dando a partir do momento que ela fala não é bem assim você já fica mas como assim não é muito bom e precisa ter precisa? esse freio tem que ter que é o freio da mãe que a mãe coloca no seu lugar também é o freio da esposa e tem que ter porque às vezes a realidade mulher a mulher né mano sensibilidade né delas são fora é diferente lutador professor é muito coração a gente chora a gente abraça muito chora a gente vive aquela coisa é um big drama show a mulher já mais fria a mulher só está chorando ela vai estar fria olhando aquilo e comendo a pipoca olhando aquele filme na friaça você vai se emocionar mas é importante que é o equilíbrio que a gente acha na academia então eu encontrei equilíbrio tendo uma esposa parceira assim como a Natasha parceirona na fé mesmo vivendo a cada dia como se fosse o último da vida sabendo que daqui que a gente traz tudo mas tudo se baseia naquilo que a gente prega e a verdade tem que estar ali e eu aprendi isso tudo baseado na verdade da luta tentando ensinar para os meus alunos é difícil tentar ensinar a verdade mas você falando quem você é assim às vezes eu falo assim eu sou um cara assim o cara está falando dele mesmo é muito importante as pessoas veem que você tem essa capacidade de se avaliar e ver como você está perdendo a mão de alguma coisa achar equilíbrio acho que vou parar aqui vou começar tudo de volta e essa é a verdade que eu brigo todo dia irmão e tentando ensinar meus alunos não fique quando você ganhar não ache que você ganhou porque você é o melhor do mundo quando você perder não ache que você perdeu porque a culpa é do teu coach vamos achar o equilíbrio dentro da vitória da derrota porque isso aí se iguale entendendo que isso é uma verdade e foi escrito para ser assim porque naquele momento você precisava ganhar ou naquele momento você precisava perder é aquilo que eu te falei né mestre o que vai acontecer é inerente agora como você vai reagir depende de você aí depende de você exatamente você treina pra caralho às vezes as pessoas falam que assim eu vejo todo mundo falando assim treina pra caralho treina, treina e ganha hard work paid off eu falei peraí não nas olimpíadas por exemplo só paga pro número um pro gol quer dizer que ninguém tá ali nas olimpíadas trabalhou duro é boa todo mundo tá ali trabalhou duro todo mundo mereceu todo mundo mereceu ganhar todo mundo todo mundo tá ali mereceu ganhar mas só um ganhou porque foi o dia dele é hora ali é hora ali ele concentrou chegar ali e tá ali porque você vê ali uma olimpíada às vezes o cara é campeão mundial quatro anos três anos quando você estuda nas olimpíadas perde porque não tem essa ali vitória derrota é um acontecimento agora como você reage aquilo é que vai definir o seu caráter vai definir quem você é aí você pode ser um perdedor né deixar por água abaixo você pode ser um vencedor de levantar a cabeça continuar treinando continuar fazendo e utilizar essa derrota como ensinamento da vida muito ou até mesmo uma vitória como ensinamento da vida acredito também ser campeão e ser um inútil também serve pra nada na tua maior vitória o que que você aprendeu na tua maior derrota o que que você aprendeu boa na minha maior vitória minha maior vitória em que na no ring na vida a vitória que você teve no ring o que que você aprendeu dela a derrota que você teve no ring o que se levou pra fora tanto a vitória e a derrota que você teve o que que se levou delas a minha maior vitória sem soma de dúvida foi aquele torneio lá no show foi o mais difícil acho que foi três cascas grossas mesmo ali realmente botei minha vida na linha então o que que eu aprendi ali dependente do que tá acontecendo tem que conseguir o caminho porque pra quem não sabe meu irmão faleceu poucos meses antes daquele evento ali e eu tava muito triste muito meu coração por dentro tava acabado quebrado mas eu tinha que conseguir seguir a missão missão dada missão cumprida isso eu aprendi no quartel e eu fiz eu busquei a tristeza como combustível combustível pra minha pra minha luta e na vitória na derrota que acho que a pior derrota da sua vida talvez tenha sido aquela derrota contra o Chuck Liddell porque foi né era pelo cinturão eu aprendi que a família é a parte mais importante da vida não o que tá acontecendo do lado é só do lado aquele campeão ou não campeão já tá no passado já foi mas elas estão aqui comigo agora teu cinturão tá aqui é entendeu e elas estão aqui comigo e naquele 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 evento ali eu meio que eu fui muito muito egoísta acho que em relação ao treinamento comigo mesmo pessoalmente essa autoanálise é muito verdadeira né Bauru isso que a nossa amizade sempre deu muito certo o Bauru sempre foi um cara muito verdadeiro é muito legal essa análise porque você viu você com você na vitória coisa que uma nova geração não consegue se ver na vitória ele só consegue se enxergar na derrota quando uma coisa ruim acontece você tem que tirar tudo numa vitória você tem que tirar as coisas boas coisas ruins você não pode ser o lado bom da vitória o lado bom da vitória é claro é maravilhoso mas teve alguma coisa naquele momento que pode você tem que analisar a vitória não só como uma coisa brilhosa mas aspectos que poderiam ter mudado aquilo ó você chega até no monte chega lá em cima caraca escalando escalando chegando no monte e verece consegui poucas pessoas conseguem chegar aqui agora tem que descer você ter ido lá faz você estar lá não você tem que ir lá você tem que atingir toda vez aquele ponto lá então a vida é isso é você o tempo todo você tentando atingir o ponto e você vai descer você vai subir acho que atleta é isso você tendo sendo campeão hoje não se faz o campeão de amanhã é ser um campeão hoje se faz você ser campeão de hoje e você pra você ser campeão amanhã malandro ou você treina pra caralho duro e tenta não fazer as merda que tu fez é isso aí é a verdade eu achei legal o Barral o professor Barral que a gente vai ter também no Beaudita o podcast o professor Barral o fera que pegou e falou assim eu fui campeão ele postou esses tempos ele falou assim eu fui campeão é mas por que foi porque eu não hoje hoje eu fui várias vezes campeão mundial de jujitsu assim como você você foi campeão eu fui campeão hoje qual que é o nosso cinturão hoje é o nosso próximo cinturão hoje nosso próximo cinturão é a carimia tá cheia as pessoas estão entendendo aquilo que a gente tá falando pra elas vendo a verdade nos nossos olhos a paixão que nós temos pela luta aquilo que a gente leva pra dentro do tatame esse é o nosso cinturão agora as filhas estarem preparadas pra vida os filhos estarem preparadas pra vida a luta da carimia é uma coisa que vai preparar pra vida isso aí é fato a gente tá falando aqui de vida todos os fundamentos que a gente tá passando aqui são fundamentos que podem ser passados pra vida deu o exemplo da Sofia que tomou um choque tava tomando choque mas achou um lugar pra respirar foi uma diversidade que ela passou na vida e passou eu acho que isso é muito importante no final do dia saber distinguir o que é verdadeiro e o que é falso o que é arte marcial verdadeira o que é MMA que é um pouco falso e ter a sua verdade sabendo em quem acreditar o que treinar sabendo que todo dia você tá aberto pra aprender alguma coisa acho que a grande beleza da arte marcial e da vida é saber que todo dia a gente pode estar aprendendo alguma coisa eu queria te dar o parabéns pelo podcast eu posso pô tá demais tá acompanhando aí só papo maneiro quem não tiver quem te puder tiver vendo aí o podcast da gente aí do Gtalk quiser prestigiar divulgue aí share né divulgue seus amigos seu grupo de whatsapp aí mande pra galera espalhe aí porque o Rafael vai ter vários papos aí muito legais aí eu acho que é importante né Babalu a gente tá passando isso daí todas as suas chegadas aqui todo mundo perguntava Babalu Babalu é família Babalu é a base daqui da Kings também porque ele ajudou a construir demais a Kings MMA Babalu tem a academia dele ali mas que é encerrido não ainda tem outra a minha academia a galera tava treinando lá eu por exemplo eu tenho um aluno eu tenho um aluno meu lá que treina comigo desde 10 anos que é bom de porrada pra caralho o Brian filipino primeiro faixa preta de Muay Thai que eu tenho puro pra caramba desde 10 anos de idade treinei pra caralho e meu irmão confio no Rafa mandei ele vir pra cá ele tá aqui treinando tá família legal isso é diferente isso é uma confiança tão grande no teu taco é eu tenho né sabe qual é a Babalu eu tenho que meu aluno eu sei pra onde que ele vai ele vai me representar aquele ele vai foi você com o Marco Pedro Rizzo com o Marco vocês estavam representando o Marco Ruas o Ruas vale tudo sem o Marco tava lá representando já sabia o que fazia representava não interessa onde vocês estavam treinando vocês representavam o Marco Ruas e isso foi uma coisa muito legal pro começo do esporte aí foram pra pra Grace Barra lá que foi um centro de treinamento muito importante também nessa guinada do esporte o Namar o centro o centro Namar o professor o gordo ali que foi uma participação na tua vida muito grande muita gente sabe o gordo no jiu-jitsu mas o gordo eu tinha a oportunidade de estar com ele em vários cornes com o Rafael dos Anjos vou te falar o gordo sabe muito o gordo sabe muito e não é pouco não quieto você fala será que ele tá gostando às vezes tava dando treino o gordo se quiser falar alguma coisa pode falar não não tô gostando tô gostando ele foi criado no coração da família do Grace ele lançava uma faz isso 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 então no mundo ele lançava uma faz isso isso então você na real com essa relação com o gordo que também atribuiu muito pra mim aqui na academia é fechamento o gordo é outro que eu quero trocar uma ideia também quero ter essa conversa com o gordo e você dizer o que o gordo atribuiu no Babalu um Babalu já formado como atleta querendo que não você comecei a atuar com o gordo você já tinha a tua história já era profissional já era a história o que você sentiu que o gordo atribuiu então acho que foi mais ou menos o que eu e você que a gente teve aqui a gente chegou lá eu já tinha meu caráter formado já tinha minha visão de luta o gordo nunca chegou e falou assim vem cá vou te mudar entendeu vamos adicionar exatamente vamos adicionar ele olhou para mim eu era o wrestler não sabia muita coisa não sabia um chãozinho ali bem mas seleção brasileira de wrestler eu já tinha ganho eu já tinha ganho uma seletiva para a DCC a primeira seletiva da DCC que teve no Brasil não tinha era de seletiva era só escolhida aí depois fizeram a seletiva aí a primeira seletiva eu ganhei foi a luta livre contra o jiu-jitsu e pegaram os caras mais fodas do jiu-jitsu eu lembro e pegaram alguns da luta livre eu representei a luta livre eu lembro que eu fazia a luta livre que é do wrestling botaram ali junto do time do luta livre e no King ganhou Budokan é Budokan a gente então eu representando a luta livre foi só eu e o Cacareco foi só a gente que ganhou só a gente que foi o resto da luta ninguém foi foi todo mundo do jiu-jitsu e ali eu sabia Zerão que o jiu-jitsu faixa branca treinavam mais ou menos assim como eu defender mas voltava bem para baixo você voltou bem para baixo derrubava bem tinha algumas finalizações tudo mal que eu treinava mas não era especialista quando eu cheguei lá na Grecia e Barra o Carlos Grecia me viu treinar me treinando ele ficou olhando ele falou assim pô bicho como é que tu vai acabar isso aí porque a luta a luta é diferente como é que tu vai acabar porque a gente não sabia que a gente voltou depois como é que tu vai acabar com isso aí tu vai ficar batendo no cara ali se o cara ele tá porra até o final te levando a te dar uma porrada muito bom aí eu falei caralho mesmo aí na cabeça eu falei tem que aprender essa porra aí o gordo olhou para mim ele falou assim cara você chegar treinar botou a kimono aprender a fazer as guardas aqui demora um pouco mais vamos ficar bom de meia guarda que é a especialidade a especialidade dele eu acho que a meia guarda vai te salvar você vai ficar pra cima você vai ficar fazendo bem foi a primeira coisa que eu aprendi e também até hoje bem demais de meia guarda precisar é de todos os lados de quanto é lado então realmente minha especialidade é a meia guarda todo mundo que vai treinar comigo sabe que vou entrar na meia guarda e vai ser raspado e eu vi vários clássicos que eu tenho com o Verdun aqui na academia por muitos anos quem eram os parceiros de treino do Verdun para as competições Babalu 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 final da tarde Babalu e no final da noite Babalu e era no boxe no jiu-jitsu no muay thai na corrida o gaúcho é fone só não cozinhou para ele o resto a gente já fez tudo nós treinamos muito vamos no cobrinho vamos no México vamos no Brasil vamos no Brasil mas é isso que eu te falo esse companheirismo mas ali foi de companheirismo ali não foi nada de caraca aquela situação ali foi porque amizade mesmo é sacola e ninguém sempre teve ali vai lá vou treinar espírito de equipe eu acho o que você precisa ter espírito de equipe o que você precisa ter e é uma coisa que transcende sabe a parceria que foi feita assim vocês trocando porrada que o Babalu dando um toque no verdão e a gente batia com a chave não a gente batia com o fone é isso que eu fico pensando ninguém treinava leve treinava um para nocotear o outro não tinha essa normal para arrancar a cabeça e o Babalu pegava um dia no dia eu vi não pegava sempre era treino é até hoje esses treinos tem muito dor os dois garotos treinavam e isso fez que a gente chegasse até aqui manual da velhice a tua história irmão dizer o quanto eu estou feliz e você está aqui hoje com a gente foi um prazer estar dividindo um pouco dessa história gigantesca que você tem dentro da luta dizer todo o carinho todo o amor que eu tenho por você meu parceiro conquistado aqui no suor no sangue nesses três anos de parceria aqui nos Estados Unidos em todos os momentos você esteve ali por mim pela minha família para os meus alunos sabe e saiba que aqui está junto até o final valeu obrigado por ter me convidado aí obrigado sou fã seu mestre sou fã seu como acho que você como professor um cara que realmente tem que ser seguido tem que ser é você lançar um cursinho aí como ser coach um ano um ano porra o cara realmente sabe muito sabe muito como administrar a galera e outra você está na minha história como primeiro mestre a receber um caraca é mesmo mestre caraca quando eu ganhei o diploma de mestre meu mestre de mar o Babalu fui o primeiro a formar como mestre dentro do Muay Thai nada mais reconhecimento dentro das escolas da escola do Muay Thai que nós vemos no Brasil como um verdadeiro mestre das artes marciais e quem é verdadeiro reconhece os verdadeiros você é um cara que merece todo o reconhecimento nada mais justo do que pela história você tem no Muay Thai eu só fui na verdade o mensageiro do Muay Thai para você por tudo o que você fez é um recado para a galera que está assistindo aí também não só de share mas também se você é está vendo aqui é fã não tem oportunidade de treinar ainda cara tem filho tem primo tem sobrinho está esperando o que para botar eles na academia traz logo leva logo porque você não vai estar com o teu filho o tempo todo você não vai estar com a sua sobrinha o tempo todo mas eles tem que aprender a se defender tem que aprender ser pessoas melhores e nada melhor do que a luta para ensinar então vai na academia do lado aí procura saber quem é um professor lógico não pode se inscrever em qualquer lugar porque tem muito pilantra 7 em 1 também por aí agora vai e se inscreve sua filha no judô no jiu-jitsu na capoeira porque na luta realmente só tem fruto bom faça luta e faça outra coisa luta é como se fosse andar de bicicleta como se fosse andar de dirigir um carro você tem que saber tem que saber correr tem que saber nadar tem que saber se defender Renato Babalô hoje foi o Aldir Talk Podcast esse cara que é uma lenda do nosso esporte um cara que merece todo o nosso respeito o criador de um sistema um sistema de acreditar que isso pode ir até o final o cara que veio da luta para conquistar o seu espaço aqui nos Estados Unidos um espaço esse que hoje é respeitado por todos Academia Encerritos Babalô se você não conhece passa ali depois a gente vai deixar aqui embaixo o endereço Pioneer Pioneer Boulevard 19 agora fala português 191277 português traduz Babalô Iron Jam só vai lá bota lá que você tem o endereço lá e o Instagram Babalô para a galera seguir Babalô BJJ Babalô BJJ se tiver que me seguir lá no Instagram lá tem tudo quanto é lugar coisa da academia lá é só ir lá que tem procurar a gente que estiver no Campeonato do Brasil Pan-Americano Mundial por exemplo Mundial agora a gente vai ter um camp lá agora como é o nome do time do Camp The Ring The Ring The Ring a gente vai ter um camp lá todo mundo qualquer pessoa do Brasil está aberto para vir treinar a competição vai ser Anaheim não é longe daqui pertinho 20 minutos a gente vai ter um camp lá de uma semana coisa boa gordão vem gordo pé de pano gordinho o soca o celsinho caraca irmão só a nata do jiu-jitsu tinguinha só old school e vocês vão aprender muito jiu-jitsu e no final aquele churrasquinho com tradição com churrasco para furar garage grill garage grill garage grill garage grill obrigado e volta Babalu obrigado a todos que assistiram bota um comentário como o Babalu falou share share com a galera faça a moçada saber o que está acontecendo esse programa que é feito para vocês para falar sobre luta com pessoas reais esse foi o D.O.D. Talk Podcast com Renato Babalu Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma